Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Algo intrigante aconteceu no coração da Europa, e poucos católicos estão cientes. Seria possível que uma devoção tão difundida pudesse ter um detalhe crucial que muitos desconhecem. Você sabia que o Vaticano fez um alerta sério sobre um título específico de Nossa Senhora? Antes de qualquer conclusão, é importante entender os fatos por trás dessa história. Não se apresse em formar opinião, mas prepare-se para ser surpreendido com um detalhe que pode mudar completamente o seu entendimento sobre o assunto. O Vaticano adverte fiéis sobre supostas aparições da Virgem Maria. Essa afirmação foi feita em uma declaração emitida em 30 de dezembro de 2020 pela Congregação para a Doutrina da Fé. O alerta pede que não se promova as supostas aparições e revelações ligadas ao título de Nossa Senhora de Todas as Nações. O responsável por avaliar as aparições, um bispo holandês, reiterou a posição da igreja. Essas alegações surgem de uma série de supostas visões, ao todo 56, que teriam ocorrido entre 1945 e 1959, em Amsterdã. Ida Perdemen, uma secretária que vive na cidade, afirmou ter recebido essas aparições. A primeira ocorreu em 25 de março de 1945, quando ela relatou ter visto uma mulher banhada em luz, que se apresentou como a senhora e mãe. Anos mais tarde, em uma dessas visões, a mulher teria expressado o desejo de ser conhecida como Nossa Senhora de Todas as Nações. Em 1951, um artista chamado Henrique Herpec criou uma imagem da senhora, retratando-a de pé sobre um globo, à frente de uma cruz. O Vaticano, contudo, adverte os fiéis para que sejam prudentes em relação a essa devoção. Em um comunicado, o bispo Johannes Hendricks, de Amsterdã, explicou que o Escritório Doutrinal da Santa Sé considera o título Senhora de Todas as Nações como teologicamente aceitável. No entanto, isso não significa um reconhecimento de sobrenaturalidade das alegadas aparições. Qual o verdadeiro sentido dessa advertência? A Congregação para a Doutrina da Fé reafirmou o seu posicionamento negativo quanto à natureza sobrenatural dessas visões. Esse julgamento foi originalmente aprovado pelo Papa Paulo VI, em 5 de abril de 1974, e reiterado desde então. Ele implica que qualquer forma de promoção dessas alegações não deve ser entendida como aceitação, mesmo que indireta da sua veracidade. Em 1956, após uma investigação, o bispo local já havia declarado que não havia evidências que comprovassem a origem sobrenatural das aparições. Mas se o título Senhora de Todas as Nações é teologicamente aceitável, por que a restrição? O bispo Hendrix deixou claro que o uso do título é legítimo, mas deve ser separado das supostas aparições. A devoção à Virgem Maria sob este título pode ser incentivada, desde que pastores e fiéis garantam que não haja menções, nem mesmo implícitas, a essas revelações não reconhecidas pela Igreja. Invocar Nossa Senhora, dessa forma, deve focar apenas na intercessão da Mãe de Deus, que sempre deseja nos levar a seu Filho, Jesus Cristo. Ainda há algo essencial que todos os católicos precisam ponderar em relação ao uso desse título. A Congregação para a Doutrina da Fé não se opõe ao uso, contanto que esteja claramente desvinculado das supostas aparições. Assim, qualquer referência à Senhora de Todas as Nações deva ser feita com discernimento e profunda reverência à Mãe Santíssima. A advertência do Vaticano nos chama à prudência e ao discernimento em relação a fenômenos místicos que surgem ao longo da história. Embora muitas vezes sejamos tocados pela beleza de visões e revelações alegadas, a Igreja, com sua sabedoria, nos orienta a manter os pés no chão e o coração em sintonia com os ensinamentos que nos foram transmitidos. O foco deve ser sempre o crescimento na fé, o aprofundamento no amor a Deus e a vivência dos sacramentos. A devoção mariana é essencial para a vida cristã, mas precisa estar sempre ancorada na verdade e na tradição que a Igreja preserva. Ao rezar sobre o título de Senhora de Todas as Nações, é importante manter-se em linha com a orientação da Santa Sé, buscando em Maria a intercessora fiel e a guia segura que nos leva a Jesus. Essa postura prudente não diminui a devoção, mas a purifica garantindo que nossa fé não seja movida por sentimentos ou sensacionalismo, mas por um compromisso genuíno com o Evangelho. Lembremos que a verdadeira missão de Maria sempre foi e sempre será nos apontar para seu Filho, nosso Senhor e Salvador. Se você sente o chamado a aprofundar a sua devoção a Nossa Senhora, faça isso com o coração sincero e a mente aberta para o que a Igreja ensina. Consagre-se a Maria, confie nela como mãe, mas também siga as recomendações dos nossos pastores. Oração, discernimento e amor à verdade são os pilares que nos mantêm firmes no caminho da fé. Deixe nos comentários sua opinião sobre este tema. Você já sabia dessas advertências do Vaticano? Qual a sua visão sobre as aparições e devoções marianas? Seu comentário pode inspirar outras pessoas sobre essa importante questão. Vamos juntos crescer na fé e buscar sempre a verdade que liberta. Para encerrar, rezemos pedindo a proteção de Nossa Senhora sobre todos nós. Virgem Maria, Mãe de todas as nações, intercede por nós para que possamos viver uma fé autêntica e plena, que possamos reconhecer a Tua presença em nossa vida sem nos desviarmos dos caminhos seguros que a Igreja nos aponta. Conduze-nos ao Teu Filho Jesus Cristo e ajuda-nos a sermos discípulos fervorosos e comprometidos com o Reino de Deus. Amém. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam conhecer a verdade e se aproximar de Maria de forma segura e verdadeira. Que Deus abençoe você e sua família. Amém. 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 Amém.